Eu não aguento, eles querem me cofichar Eu não aguento, eles querem me cofichar Querem dominar a ser por gente que me chão Cheio antes de janejar, cheio bem contigo Mas eu não sou, ninguém quer dizer E qualquer inimigo, ele está em deimente Ele está em deimente, não posso ir, ele É isso aí, mano É gente humana Gente humana, gente humana Que se morreram Pela cidade, aí, agora Eu não aguento, me escarei, me tropeçá Eu não aguento, me escarei, me tropeçá Querem não negar, nós temos jeito que eles são Chegamos de cerveja, sempre meio de lição Mas eu não sou, nem quero ser Igual a quem me diz Sempre igual, eu posso ser feliz É que tu pagas É que tu pagas É que tu pagas É que tu pagas Eu não aguento, me escarei, me tropeçá Eu não aguento, me escarei, me tropeçá Querem não negar, sempre jeito que eles são Chegamos de cerveja, sempre meio de lição Mas eu não sou, nem quero ser Igual a quem me diz Sempre igual, eu posso ser feliz É que tu pagas Ooooooo